O GRITO DOS APAIXONADOS A Lua, dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras dobradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento O que? Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras dobradas num papel bonito E aí? Com letras dobradas num papel bonito E aí? Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento E eu ia dizer que estava apaixonado E eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras dobradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Que estou casando, mas o grande amor Se você tem que ver Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor